Salve, salve! Salve, galerinha ligada no Vlog Vamos São Paulo! Saudações tricolores a todos do canal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Vlog Vamos São Paulo! Neste vídeo, vou falar a respeito do pós-jogo da 11ª rodada, onde o São Paulo restreou com derrota no Morumbi. Vamos para o nosso vídeo! Após 4 meses de paralisação no Campeonato Paulista, o tricolor restreou na competição nesta quinta-feira, 23 de julho, às 20h, no estádio do Morumbi, contra o RB Bragantino. E entrou a campo com a escalação 4-3-3, com a formação com Thiago Volpi, Juan Fran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo, Tietchan, Daniel Alves e Igor Gomes, Vitor Bueno, Pato e Pablo, substituto de Anthony e o autor dos dois gols no tricolor na derrota por 3x2 de virada. Foi uma partida muito equilibrada de ambos os lados. As duas equipes buscaram os gols durante os 90 minutos, porém deixaram muitos espaços na defesa, onde resultaram em belos aemares precisos de fora da área. Nitidamente, Júlio César e também Thiago Volpi sentiram a falta de ritmo dada ao tempo sem treinos com bola e aceitaram esses chutes. Infelizmente, o São Paulo saiu derrotado. Mas não é algo que preocupa para a sequência da competição, pois o tricolor já está classificado para a fase de mata-mata. Daniel Alves e Tietchan estavam pendurados e tomaram o seu terceiro cartão amarelo e estão fora da próxima partida contra o Guarani na Vila Belmiro. O que vocês acharam da partida contra o RB Bragantino? Acharam que o São Paulo jogou mal ou jogou bem? Teriam algo a acrescentar? Deixem a opinião de vocês abaixo nos comentários. Pessoal, mais uma vez eu gostaria de agradecer a você que estiver acompanhando esse vídeo até o final. Caso ainda não seja inscrito, seja muito bem-vindo. E eu peço que você se inscreva aqui no canal para auxiliar no crescimento do canal Vlog Vamos São Paulo. E se possível, deixe também o seu like. Tenham todos um bom final de semana. Fiquem com Deus. Um forte abraço a todos. E vamos São Paulo sempre. Falou, galerinha! Vamos lá. Laranja! Escreve também no Councillors. Vamos lá. Vamos lá.